Vou falar para vocês, faz muito tempo que eu não trago review de fone de ouvido Bluetooth aqui no canal e por conta disso eu acho que eu não acompanhei a evolução desse mercado, acho que eu fiquei meio desatualizado, porque eu vou confessar para vocês, eu nunca pensei que uma caixinha dessa pudesse conter tanta tecnologia, se você quer saber do que essa caixinha é capaz, acompanhe aí esse review completo. Fala pessoal, tio Chico na área mais uma vez, trazendo para vocês aqui mais um produto, o produto de hoje é um fone de ouvido da marca QCY ou mais conhecido como QCY, esse modelo é o modelo HT03, é um dos últimos lançamentos aí da QCY. O pessoal da QCY entrou em contato com a gente perguntando se poderiam enviar um fone Bluetooth para a gente fazer um review, eu falei, pô, manda aí que a gente faz um review, né? Só que depois eu fiquei pensando, o que um fone de ouvido Bluetooth teria de tão especial a ponto de eu trazer um review para vocês aqui no canal, sendo que eu já trouxe diversos reviews de fone de ouvido Bluetooth, né? Mas quando eu recebi, eu me impressionei com a qualidade desse fone e com os diferenciais que eu nunca pensei que um fone de ouvido poderia ter. Só para dar um spoiler para vocês das funções desse fone de ouvido, ele possui cancelamento de ruído, possui também a função transparente e função gaming, possui um aplicativo próprio que você consegue controlar várias funções pelo celular, possui um equalizador e uma opção para você mudar as funções do botão touch. Primeiro vamos falar dos itens que acompanham esse produto. Quando você comprar esse produto, ele vai vir aqui nessa caixa original. Dentro da caixa nós vamos encontrar, ele vai estar aqui lacrado, né? Você vai abrir ele. Dentro da caixa nós vamos encontrar os dois fones de ouvido Bluetooth, mais a caixa carregadora. Vai acompanhar também três auriculares de silicone em tamanhos diferentes, sendo que o tamanho M já vem instalado no fone. Vai acompanhar um cabo USB tipo C para você recarregar a bateria. E vai acompanhar também o manual de instruções, mas conhecido como ninguém lê. Então vamos ao detalhe do produto. A caixa carregadora, ela possui uma bateria interna de 400 mAh. Isso significa que ela vai conseguir carregar os dois fones em torno de três vezes, tá? Então ela vai conseguir carregar três vezes os seus fones. E os fones de ouvido, eles possuem uma autonomia em torno de seis horas. Então se você tem os fones carregados com autonomia de seis horas, mais três cargas da caixa carregadora, isso quer dizer que você vai ter uma autonomia total de até 24 horas. Lógico que você utilizando a função cancelamento de ruído, essa autonomia vai cair um pouco, vai cair de seis para cinco horas, porque ela consome um pouquinho mais de bateria. Na parte de trás aqui da caixa carregadora, nós temos um botão para você ativar o carregamento, mesmo não sendo necessário, já que o carregamento inicia automaticamente, assim que você encaixa os dois fones de ouvido. Na parte de baixo da caixa carregadora, nós temos uma entrada tipo C para recarregar a bateria, mas o tempo de carregamento depende muito da porta USB que você vai utilizar para carregar o seu case. Você pode utilizar também o adaptador de tomada do seu celular sem problema nenhum. Quando você abre a caixa carregadora, você já vai conseguir identificar os dois locais para você encaixar o seu fone de ouvido para iniciar o carregamento. E ela possui um sistema magnético no local onde você vai encaixar os seus fones de ouvido. E ela possui um sistema magnético também na tampa, evitando assim que os seus fones caiam durante o carregamento. Então os seus fones ficam muito bem armazenados, sem o risco de cair, mesmo que você deixe o case aberto, os seus fones não vão cair. Vamos aos detalhes do fone de ouvido? Então aqui no fone de ouvido nós temos um drive de 10mm, que possui uma qualidade excelente de reprodução, tanto de grave como agudo. Os plugs de encaixe são intra-auriculares, que fornecem um encaixe e uma acústica perfeita. Eu prefiro fones de ouvido intra-auriculares, eu acredito que a qualidade de som é muito melhor quando ele é um sistema intra-auricular. Na parte de baixo das duas hastes, nós temos dois furinhos, que são os furinhos de contato com a caixa carregadora para efetuar o carregamento. E ao lado desses dois furinhos, nós temos um microfone. Nos dois fones, nós temos um microfone, então você pode utilizar eles individualmente. E esses fones também, eles funcionam junto com a função cancelamento de ruído. Eu já vou explicar sobre cancelamento de ruído um pouquinho mais para frente. Na lateral desse fone, nós temos uma marcação em baixo relevo. Essa marcação é para mostrar onde fica o botão touch. Diferente dos outros modelos de fone de ouvido, que o botão touch fica na lateral, o fabricante resolveu colocar ele aqui na parte da haste, um pouquinho mais para baixo. Eu acho que isso foi uma puta de uma sacada, porque eu já utilizei vários modelos de fone de ouvido. E quando você tem um fone de ouvido em que o botão fica aqui na lateral, quem utiliza fone de ouvido sabe que muitas vezes ele acaba saindo da posição e você precisa ajustar muitas vezes aqui a posição. Cada vez que você vai ajustar a posição, você acaba apertando esse botão touch. E aí muitas vezes ou se muda de faixa, ou abaixa o volume, ou então você acaba apertando o pause da música. Já nesse modelo, você pode ajustar o fone de ouvido toda vez que você precisar, sem se preocupar em apertar o botão touch. Quando você precisar realmente apertar o botão touch, ele fica aqui na haste, você só dá um toquezinho aqui na parte de baixo e aí você consegue acessar as funções. Eu acho que a posição do botão nesse modelo de fone de ouvido foi um dos melhores pontos positivos para essa versão. E aproveitar que nós estamos falando de funções, vamos falar sobre o aplicativo. Esse fone de ouvido, ele possui um aplicativo próprio que você consegue controlar e customizar quase tudo nesse fone, melhorando ainda mais a sua experiência auditiva. O aplicativo você consegue baixar ele gratuitamente no Google Play ou na Play Store, basta você pesquisar pelo nome QCY. E como é um primeiro uso, nós vamos precisar conectar o nosso fone Bluetooth ao nosso celular através da conexão Bluetooth. Bem simples, é só você acessar o Bluetooth do seu celular e pesquisar por novos dispositivos e deixar o case aberto para ele ativar o modo Bluetooth. E aí nós vamos encontrar aqui o nome QCY-HT-03. Só clicar em cima dele para conectar e aí ele já conecta com o seu celular. Essa é a primeira conexão, depois nas próximas você não vai mais precisar fazer esse procedimento. E aí nas próximas vezes que você for utilizar, é bem simples, o case está fechado. Quando você abrir o case do seu celular, automaticamente ele já abre um pop-up aqui no seu celular, informando que o dispositivo já está conectado. E nesse mesmo pop-up a gente consegue ver os níveis de bateria individualmente de cada fone. Ele mostra quanto tem de bateria no fone do lado esquerdo e quanto tem de bateria no fone do lado direito. Nesse pop-up a gente vai clicar aqui em mais configurações para ele ir para a tela principal do nosso aplicativo. Nessa primeira tela a gente consegue identificar aqui a medição de bateria do lado esquerdo e do lado direito. E como você pode observar, nós temos algumas funções dentro do fone, lado esquerdo e lado direito. Aqui nessa primeira função a gente consegue customizar as funções de ativação do touch. Então nós temos aqui um toque, dois toques ou três toques. Então nesse fone, que é um grande diferencial, você consegue customizar as funções que você tem de acesso dando um toque, dois ou três toques. Então se a gente acessar a primeira função aqui, que é um toque, a gente consegue observar que eu consigo ativar as funções aqui. Nenhum efeito, ou seja, se eu apertar o touch ele não vai ter efeito nenhum. Ou então se eu der um toque ele vai dar um play ou pause. Ou ele pode voltar a faixa de música ou adiantar a faixa de música. Consegue acessar aí o seu assistente pessoal aí do seu celular. Você consegue colocar para ele aumentar o volume ou baixar o volume. Você consegue ativar o modo game ou então o modo ANC, que é o modo cancelamento de ruído. Então se a gente voltar para a tela principal aqui, eu tenho na opção um toque. Eu posso colocar que eu quero que quando eu der um toque ele vai baixar o volume se eu der um toque no fone do lado esquerdo. Se eu der dois toques aqui do lado esquerdo, eu quero que ele volte uma faixa de música. E se eu der três toques eu coloquei como nenhum efeito, mas eu posso colocar aqui uma outra opção. Por exemplo, três toques eu quero que ele dê um pause na música. Então você consegue controlar isso para o lado esquerdo ou para o lado direito. Então normalmente você pode colocar assim. Um toque do lado esquerdo eu baixo o volume. Um toque do lado direito eu vou aumentar o volume. Dois toques do lado esquerdo eu vou voltar a faixa de música. Dois toques do lado direito eu vou avançar as faixas de música. E aí você escolhe como você achar melhor. Ele já tem uma programação que ele vem de fábrica. Se você apertar o botão touch e segurar, ele altera entre os modos cancelamento de ruído, o modo transparente ou o modo game ou então o modo desligado dessa função. Ele já é nativo dele, você não consegue alterar. E descendo um pouquinho mais aqui, a gente vai chegar na função equalização. Quando você clica nessa opção, você possui vários presets de equalização de áudio. Então você vai encontrar aqui o pop, o bass, o rock, o soft. Cada função dessa vai deixar o seu som de uma forma diferente. Então se você gosta de um som um pouco mais pop, um pouco mais bass, um pouquinho de batida ou rock, você pode acessar essas funções. E você tem uma outra opção também. Se você clicar aqui em cima em customizar, você consegue modificar esses presets. Então se você acessar o rock ou o bass aqui, por exemplo, você consegue mexer nas frequências dele para deixar o som um pouco mais do jeito que você gosta. E para melhorar ainda mais, a primeira opção aqui é personalização. Você consegue acessar essa função e você consegue criar os seus próprios presets. Então quando você acessa aqui, você vai ver que as frequências estão todas zeradas. Você consegue modificar elas para cima ou para baixo, deixar aí na qualidade que você achar melhor para o seu áudio. E depois você consegue salvar esse preset. É só clicar em salvar, você consegue dar um nome de até 5 caracteres. E aí você salva esses presets. Você pode salvar vários presets para você conseguir acessar. E quando você não quiser mais eles, é só você clicar em deletar e você consegue deletar esses presets que você criou. Voltando duas telas aqui para a gente voltar para a nossa tela principal. Logo abaixo nós temos aqui três opções, que é a opção de você ativar o cancelamento de ruído, o modo transparente ou então desativar essas duas funções. Essa primeira função ANC é a função cancelamento de ruído. Para quem não conhece o que é o cancelamento de ruído, ele é uma tecnologia, aqui dentro do fone ele possui um processador, que ele vai identificar esse som ambiente. Então através do microfone, quando você estiver utilizando os seus fones, ele vai captar esse som ambiente, esse som externo, pelo microfone e vai emitir uma frequência ou uma onda contrária para diminuir esse som ambiente. Quando eu vi essa função, eu desacreditei um pouco de que essa função iria mesmo funcionar e ela me surpreendeu o quanto que ela é funcional. Então funciona assim, você colocou o seu fone de ouvido, às vezes você está num local que tem um pouco de barulho lógico, ele não vai cancelar 100% desse ruído, mas os testes que eu fiz funcionam assim, você está num local e tem algumas pessoas conversando, tem um ambiente um pouquinho mais barulhento, quando você ativa essa função, você percebe que ele dá uma abafada nesse som externo, você consegue escutar as suas músicas com muito mais nitidez do que quando a função está desativada. Você percebe claramente essa função quando você ativa e desativa. Se ativou, você percebe que ele dá uma abafada e ele consegue mesmo bloquear bastante esse som externo, não vai cancelar 100% se for um local muito barulhento, mas ele funciona muito bem. Já essa função do meio aqui, é a função transparente, ele já funciona um pouco, como eu posso dizer, contrário da função cancelamento de ruído. Então, essa função funciona mais para você utilizar num local externo, um local onde você precisa escutar um pouco do som externo. Então, vamos supor que você está usando seus fones e você sai para pedalar, é uma coisa que eu não indico pedalar com fone de ouvido, mas esse fone você consegue fazer isso. Ou você está dirigindo, ou então você está na academia, por exemplo, e às vezes muitas pessoas vêm conversar com você, e você a todo momento precisa ou dar um pause ou então tirar o fone para conversar com essa pessoa. Nessa função transparente, você ativa essa função, ela vai captar esse som pelo microfone e vai amplificar esse som pelo alto-falante. Então, ao invés dele abafar, ele vai aumentar um pouquinho esse som externo. Então, você consegue escutar as suas músicas e escutar o som externo um pouco mais alto do que quando você estivesse sem um fone de ouvido. Então, você vai estar escutando as suas músicas, você consegue facilmente conversar com uma outra pessoa sem precisar tirar o fone de ouvido. Ou se você estiver pedalando ou andando de moto, você consegue escutar o som ambiente, se um carro está buzinando, ou se alguém te chamar, por exemplo, você consegue escutar. Essa função transparente também não tinha encontrado em nenhum outro fone de ouvido. E a terceira e última função é a função para você desativar essas funções. Lembrando que qualquer uma dessas funções, cancelamento de ruído, ou game, ou a função transparente, eles consomem um pouco mais de bateria. Se o seu fone tem uma autonomia de 6 horas, ele vai cair uma hora de autonomia e vai chegar em torno de 5 horas aí, você utilizando o fone em 80% de volume. Então, esteja ciente que essa função consome um pouco mais de bateria. Descendo um pouquinho nessa tela, nós temos o modo game, que você consegue ativar e desativar. Essa função é para você que joga online e utiliza o fone de ouvido, tanto pelo celular como pelo computador. A gente sabe que fone de ouvido Bluetooth tem um pouco de delay, tem aquela lentidão entre a imagem e o áudio. Quando você ativa essa função, ele quase zera esse delay, ele diminui bastante, ele não vai ficar totalmente zerado, mas eu fiz vários testes, não consegui perceber muito esse delay. Certo? Então, um fone completíssimo, com uma tecnologia que eu nunca tinha encontrado em nenhum outro modelo de fone de ouvido, e também com a função cancelamento de ruído, que realmente funciona, tendo em vista que existe vários modelos aí no mercado que informam que tem essa função e realmente ele não funciona. Quem tiver interesse em comprar esse modelo, pode comprar direto lá do link que eu vou deixar na descrição e no primeiro comentário, vai direto lá para o link do pessoal da QCY e eles enviam para todo o Brasil. Se você gostou desse vídeo, dê um like para ajudar o nosso canal. Se você ainda não é inscrito, é só clicar aqui para se inscrever e receber nossos vídeos em primeira mão. Em breve teremos mais novidades, um grande abraço a todos e até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.